E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos no capítulo 2 da segunda parte do livro Sexo e Destino, no nosso livro a página 189, e nós estamos vendo assim, nossa, é a grande virada. Todos aproveitando esse momento de dor, todos aproveitando esse momento de frustração, de, assim, caindo a ficha, mas principalmente todos aproveitando para evolução espiritual. Embora o Claudio esteja pensando até em suicídio, porque ele está caindo em si, está fazendo uma reflexão e ele está vendo como ele foi uma pessoa perversa. Como ele, nesse corpo masculino, nessa estrutura masculina, e numa época, na época desse livro, mais ou menos em torno da década de 40, onde não se tinha, se falando sobre os direitos da mulher, como a mulher era muito mais fragilizada na sociedade, e ele, com essa reencarnação como homem, ele usava desse poder. Porque nós temos uma pergunta no livro dos Espíritos sobre o forte e o fraco. E quem é mais forte, sempre é pelo motivo de proteger os mais fracos. Então, ele, na qualidade masculina, nesta reencarnação, num período onde ainda existe, mas principalmente naquela época, era uma fragilidade muito grande e ele se aproveitava das mulheres. E nessa hora da reflexão, a ficha cai e, no entanto, ele estava com vontade até de sumir, até de cometer o suicídio. Por quê? Porque nós somos assim. Nós, primeiro, achamos que nós não erramos. Quando a ficha cai em erro, a culpa se estabelece e nós queremos fugir daquela realidade. Quando, na verdade, o convite é para que façamos uma reflexão e que não fiquemos paralisados na culpa. Que a gente tenha progresso de evolução espiritual. Temos planejamento de conduta, que tenhamos um projeto de mudança de comportamento, visando sempre a nossa evolução espiritual. E aí, o André Luiz, aqui na página 189, ele continua falando assim. O silêncio era apenas cortado de vez em vez pelos movimentos da enfermeira que vinha fiscalizar o soro e descer no braço gota a gota ou aplicar injeções segundo os avisos médicos. Todos estão no quarto, no hospital, por conta da Marita. E o Claudio está lá e o obsessor também está lá. Agora, também aproveitando esse momento, para mudanças. O André Luiz continua. O dia avançava, três da tarde, muito calor. Para Claudio, as horas assemelhavam-se a correntes que arrastavam no cárcere do remorso. A noção de isolamento agigantou-se-lhe no espírito. Voltou ao telefone e procurou por Marina. Lembra, ele ligou primeiro para Márcia, a esposa. Que falou que não ia ajudar, que isso era problema dele, que ela não ia para o hospital, não. Porque ela tinha hora marcada com o costureiro. Ligou para o diretor dele, contou a história, pedindo férias. E o diretor dele falou que compreendia ele, sim. E que ele estaria de férias para tomar conta da filha dele. E agora ele vai ligar para Marina, que essa sim, né, a filha dele com a Márcia. Porque no fundo a Marita é filha dele com a empregada doméstica Aracélia. E aí a Marina atendeu e eles conversaram. Cientificara-se do acidente por Dona Márcia. No entanto, esperava que a ocorrência desagradável não passasse de susto. Não, não lhe era possível comparecer no hospital. Dona Beatriz, que passara a considerar igualmente por mãe, piorara muitíssimo. Aguardava-se-lhe o fim a qualquer hora, que o pai a desculpasse. Entretanto, admitia que a irmã deveria estar satisfeita ao saber ser assistida por ele. Impossível perder mais. Bom, a Marina aqui perdeu essa oportunidade de ajudar a irmã. E embora ela alegasse que estaria cuidando da Dona Beatriz, vamos lembrar que a Dona Beatriz e o marido dela, a Marina é amante do marido dela. E na verdade ela é amante do marido e namora com o filho. Então ela está num triângulo amoroso dentro da casa, onde os espíritos percebem, onde o Neves, que é esse espírito amigo do André Luiz, que nesta reencarnação foi o pai da Beatriz, está enxergando toda essa mentirada toda. E por ele saber sobre essas coisas e não se conter, ele também está até atrapalhando o trabalho espiritual. Mas a gente percebe essa trama toda e esse drama para a gente também se colocar no lugar. porque ele, como o pai da Beatriz, ele foi chamado para ajudar nesse momento que a Beatriz está prestes a desencarnar, que ela está muito doente. E aí ele chega para ajudar nesse momento do desencarne e ele está percebendo o quê? Que o marido dela, o genro dele, está traindo ela e botou a amante dentro de casa como enfermeira, que vem ser a Marina. Então, percebe como isso parece uma coisa de novela, mas isso, gente, é vida real. E aí o Nogueira regressou ao quarto esmagado pelo desânimo. Ninguém para migalhar de apoio, ninguém a entender o suplício moral. E aí ele está sentindo muito só. E a gente, nós que estamos aqui lendo, ele está sozinho? Não, né? Ele está com o André Luiz, ele está sendo acompanhado pelo Félix, que é esse mentorzão aí do livro inteiro. Porque quando nós queremos mudar para o bem, jamais estamos sozinhos. Quando nós queremos fazer o mal, jamais estamos sozinhos. Veja que quando ele queria fazer o mal, abusar sexualmente da Marita, ele estava acompanhado com os obsessores. Quando ele está agora querendo mudar para o bem, numa reforma íntima, numa mudança de conduta, ele está com o André Luiz e com o Félix e vários outros espíritos. E aí o André Luiz fala que às cinco, no entanto, alguém apareceu, um velho que solicitara a recomendação de clínico prestimoso. A sóis com Nogueira apresentou-se. Era Salomão, o farmacêutico. Lembram, gente, do farmacêutico? Naquele momento que a Marina, a Marita, ela quis se matar e foi lá na farmácia, porque naquela época poderia se comprar até veneno na farmácia. E aí ela foi alegando que o cachorrinho dela estava doente, que ela tinha que sacrificar, então ela precisaria de uma medicação para levar o cachorro a óbito e sacrificar o cachorro. Mas o Salomão, que era o farmacêutico, olhando para ela ou escutando com veemência, ou seja, sentindo não só as palavras, mas sentindo a vibração dela, ele percebeu, essa moça está mentindo. É, e foi muito interessante quando ele olhou nos olhos, né, que ele viu o olho vermelho e falou assim, gripe e nada. Isso é dor moral e dor das fortes. Olha só, gente, como é que a gente, às vezes, né, beleza, passa distraído, batido. Pela questão do outro, até julga, né, a flana é cheia de xilique, isso e aquilo, não, né. Ele percebeu e, graças a Deus, ela não entra como uma suicida. Exatamente. Então, esse farmacêutico agora está indo lá visitar ela. Então, declarou-se amigo da moça acidentada, estimava-lhe a leneza de trato, apreciava-lhe as gentilezas. Lembra também que o Garia... Isso. Que socorreu ela e que foi dar o recado, também falou bem dela? É, que ela tinha arrumado uma vaga, né, para o filho na escola, num momento, assim, muito difícil, e em função dela conhecer a diretora da escola que frequentava a casa comercial que ela trabalhava. Então, vamos lá, ela trabalhava no armarinho. um trabalho simples, mas a relação dela não era superficial, porque, às vezes, a pessoa trabalha num lugar e ela só fica... A relação dela só é boa com o relógio, né? A hora... Doido para a hora de ir embora, para acabar, para assinar o ponto e tudo, né? Quando, na verdade, ela qualificava, programas atrás nós falamos, quanto ao gosto do serviço, ao prazer de trabalhar, que é alguma coisa que a gente tem que desenvolver, porque, senão, fica superficial e a gente não aproveita nem o bem que o trabalho pode nos fazer, nem o bem que a gente pode fazer através do trabalho, não é, Berê? E veja como a atitude dela de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa prestativa, de ser uma pessoa acolhedora, olha os frutos que ela está colhendo agora. Nós nunca perderemos nada por sermos educados, tranquilos, afetuosos, nunca, gente. Olha, não vamos deixar nunca passar uma oportunidade envolvendo a gente que a gente não se doe de uma maneira, assim, bacana, para que as pessoas registrem sempre a nossa participação com uma maneira bacana. E pode ser pequena, né? A gente agora está recomendando aos companheiros que procurem História de um Pão. Está no livro Contos e Apólogos, lá do Irmão X, né? Em que a criatura era uma criatura sovina, materialista, vivia lá. Mas um dia o Jonaquim, né, bateu na sua porta e pediu lá um pão. E ele, a pessoa desencarna, fica no plano espiritual numa situação muito difícil, mas, de repente, o Espírito vê o socorro que vai ser prestado por um ponto de luz que vem. O que que era? Era uma prece. Era uma prece que era feita por aquele enjeitadinho, né? Que naquele dia, ele orou, ele orava todo dia agradecendo que, graças daquele pedaço de pão e o leite de cabra que era dado para ele, ele não se tornou marginal. Então, vamos lá. A pessoa fazia? Fazia aquilo. Mas isso serviu para ele em todo um ponto. Então, uma coisa pequena, que às vezes fica esperando, né, Berenice, o tempo de fazer uma grande obra, um grande trabalho. Quando dá vontade, muitas vezes, é a relação pequenininha ali com alguém que vai nos ajudar, não é? Que a gente não perca essa oportunidade de gentileza, de gerar gentileza, de momentos de gentileza. Isso é tão sério que lembra aquele, o ditador da China, né, que é, assim, enlouquecido, aquele homem. Lembra que outro ano, ano passado, eu acho, duas repórteres entraram na China para fazer uma reportagem, uma reportagem humanitária, inclusive, para salvar vidas. E elas foram pegas e foram levadas a campo de concentração de trabalhos forçados como castigo. Olha, todo mundo intercedeu por essas moças e não conseguiu êxito. Olha, a ONU, esses órgãos, nossa, muitos, nada. Ele é um ditador no país, quem manda é ele. Só uma coisa que ele atendeu, uma carta que o... o Bill Clinton... Exato. É, o Bill Clinton ligou e pediu pelas moças, pedindo para que ele tivesse um olhar de misericórdia, por aquelas moças que estavam cumprindo o papel de jornalista, que elas estavam realmente preocupadas, que ele entendesse isso. Esse camarada só atendeu ao Bill Clinton, que não era mais o presidente dos Estados Unidos, já não era já um tempão. e sabe por que que ele atendeu? Porque ele disse que quando o pai dele morreu, que foi aquele ditador também enlouquecido, o Bill Clinton era o presidente na época dos Estados Unidos e foi o único que mandou uma carta realmente de condolências, falando sobre a morte do pai dele, desejando conforto espiritual e tudo mais. Então, esta carta, que foi a única que ele recebeu, fez toda a diferença anos depois, esse momento de gentileza. Olha que interessante. Exato. Alguém pode falar, você vai obedecer um protocolo, mas com certeza foi com uma vibração além e marcou o outro. E os outros também tinham o protocolo que fizeram. Não fizeram, exatamente. Eles julgavam só o quê? O aspecto do ditador e não viam a dor que na verdade naquele momento não era o ditador, era o filho que estava sepultando o corpo de um pai. Então, a dor é igual, independente da posição social, a dor nivela. Então, o momento de gentileza do Bill Clinton, anos depois, serviu para quê? Salvar duas vezes. Foi uma interseção. E aí, ele continua. o Salomão se apresentando. Vizinho da loja partilhava com a Marita o café quando obrigado ao lanche e fora de casa. Surpreendera-se com a notícia do atropelamento e deliberava visitá-la, mesmo porque acreditava tivesse sido um dos últimos amigos que Marita ouvira na véspera. A importância também de fazermos visitas. Exato. Porque às vezes a gente recebe a notícia e fala depois eu vou. Ou então põe no meio social as mãozinhas juntas, uma luzinha em prece. Tudo bem que é importante isso, mas sempre que possível que a gente vá tem gente que fala ah, mas eu não gosto de ir, quem é que gosta de ir ao hospital, a enterro, a gente não gosta, a gente gosta de ir à festa, né? mas é uma necessidade, mas é uma referência para quem está lá sozinho naquele momento. Olha, eu tive uma experiência como o Cláudio, né? Exatamente, tive uma experiência assim, uma grande amiga minha, ela tinha uma amiga que sofreu um acidente e ela falou ah, depois eu vou ver, depois eu vou visitar, só que o tempo foi passando e essa amiga desencarnou. gente, eu acompanhei a dor dela do arrependimento de não ter ido naquele hospital. Olha que pena que um chefe meu que eu trabalhei com ele há quase 40 anos atrás estava internado e muito mal e ele realmente eu me dava muito bem com ele e eu pensei se essa notícia chegou nas minhas mãos olha, que há 40 anos que eu não tinha notícia do camarada tive essa notícia alguma coisa tem motivo aí eu ia até viajar assim, uns dois dias depois e aí a minha irmã até falou não, na volta vamos lá visitar eu falei não eu vou visitar hoje aí eu liguei aí falaram que ele não poderia receber visita porque ele estava no CTI mas de forma que não poderia receber visita aí eu falei para a moça eu falei olha, eu posso ligar amanhã para saber notícia? pode aí eu liguei no dia seguinte a mesma coisa aí no terceiro dia que era justamente na véspera que eu ia viajar a moça falou assim olha, ele está saindo indo para o quarto e pode receber visita sim gente, você não precisa ver foi voado, né? o que eu fiz na minha agenda para ir até naquela rinca São Vicente lá na Gávea e eu em Guapimirim e tinha horário para chegar lá bom fui visitar quando eu cheguei lá ele estava num procedimento que estava demorando muito eu esperei olha, quando eu entrei no quarto eu achava que ele nem se lembrava mais de mim gente ele estava ele se lembrou de coisas assim que quando a gente trabalhava junto coisas que eu fiz que com aquilo repercutiu bem nele sabe? é porque ele era ele era casado, né? e na época assim do aniversário de namoro e tal que estava na agenda teve um dia que ele estava muito atarefado e eu falei para ele ele falou assim você quer que eu compre um presente para tua esposa? ele falou assim quero aí eu fui na rua comprei um presente comprei um cartão e trouxe para ele já que eu ia almoçar olha, mais de 40 anos isso e ele se lembrando de como aquilo como eu quebrei o galho dele naquele dia e como aquilo foi importante e para você foi uma coisa tão simples porque não alterou em nada em nada em nada para a mulher é fácil essa questão e eu me lembro que na época as meninas que trabalhavam comigo falavam pô, deixa de puxar saco e falaram assim mesmo eu até fiquei com fome de puxar saco mas eu pensei eu falei caramba eu fiquei imaginando a tristeza dessa esposa de não ter sido aguardando e ele estava muito ocupado porque era uma época de publicação de balanço da parte de contabilidade na empresa e tal e ele não tinha como sair e aí todo mundo falando assim poxa, a mulher dele vai ficar até chateada sabendo disso eu falei pô, a intenção não é essa entendeu a intenção não é essa e você veja que depois de quase 40 anos depois eu vim saber que aquilo ficou na mente dele de uma forma muito positiva então como o bem que a gente faz como ele fica realmente plantado e é o caso aqui desse farmacêutico com a Marita gente, a Marita ela só tratava bem o gari aquilo ali fez um registro no gari incrível não vamos perder a oportunidade de fazer o bem de sermos reconhecidos de forma fraterna de forma carinhosa é óbvio que a gente também tem os destemperos porque nós estamos aí na estrada mas se der pra diminuir não vamos perder a oportunidade e aí o André Luiz continua e diante da curiosidade do reconhecimento do interlocutor narrou quanto sabia por menor e por menor evidente concluiu que alguma desilusão recôndita lhe ditara o gesto desesperado recordava-se perfeitamente de lhe haver notado o pranto que ela em vão buscava disfarçar teria ingerido os soporíferos que lhe dera e identificando-lhes o caráter inofensivo certamente que se projetara sobre um automóvel disparada Cláudio ouviu chorando intimamente aceitou a hipótese sem dúvida a filha não pudera sobreviver ao insulto de que ele próprio se recusava aquele desconhecido confirmava-lhe as impressões refletiu no suplício moral da jovem humilhada antes de se lançar ao gesto infeliz sentiu-se o mais abjeto dos homens no arrependimento que lhe azorragava todas as fibras da consciência e agradeceu ao interlocutor sofreando os soluços abraçou Salomão no impulso de louvável sinceridade e salientou que ele o visitante gentil era o verdadeiro e talvez o único amigo daquela criança que procurara a morte e que tudo fariam para reaver olha que nesse momento o Cláudio tendo sabe o que gente gratidão gratidão exatamente ele reflete ele se vê não é assim como causa daquela questão toda mas naquele momento ele tem gratidão aquele farmacêutico aquela pessoa que chegou ali e esse sentimento é muito bom porque a partir dessa vibração a gente vai ver uma continuidade aqui maravilhosa aliás eu recomendo um livro da Joana de Angeles que tem o título a psicologia da gratidão todos nós temos que ler esse livro porque olha nós temos que ser gratos que tantas coisas acontecem na nossa vida e as vezes a gente não percebe e quando a gente entra nessa vibração da gratidão como se amplia sabe a ajuda com os espíritos e as pessoas mesmo começam a ter um olhar amoroso pra gente e nos ajuda na nossa caminhada dá qualidade de vida dá alegria de viver tudo isso e aí o André Luiz continua o farmacêutico apiedado arriscou um alvitre confessou-se a espírita e assinalou que os passes sob a cobertura da oração beneficiariam a menina prostrada ignorava quais os princípios religiosos de sua família entretanto sozinho não lhe seria lícito recusar o auxílio que lhe era oferecido com tanta espontaneidade apenas admitiu que se via na obrigação de rogar o consentimento das autoridades e aí a gente está vendo o quanto uma conversa sincera o quanto um gesto de carinho de gratidão de respeito vai gerando então aqui a gente já está vendo como é porque que Félix pediu um adiamento uma moratória para Marita olha quanta coisa a gente já vai ficando com o coração quem não leu o livro um coração assim o que será que vai acontecer quer dizer já vai entrar aqui a questão da doutrina não por uma forma de uma pregação violenta mas apenas por uma questão da convivência do respeito da harmonia e da disponibilidade de se fazer uma visita que a gente possa pensar nisso no dia de hoje quem sabe tem alguém que necessita ser visitado um parente um amigo um vizinho vamos ser solidários porque a gentileza ela abre portas para a luz muita paz amigos muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz 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 de andré luiz